Filho? Ah, tá, eu vou pra outro lugar Não, 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 não Ahm, sabe, eu estive pensando Quando foi a última vez que sentei e ouvi o meu filho tocando sua guitarra? Nunca Quanto tempo? Bem, acho que já aprendeu umas músicas novas Que tal tocar uma delas pro seu pai? Ah, é, tá bom, é, lá vai Ah, essa é a coisinha que amplifica? É, essa Deixa eu ouvir Essa aqui eu escrevi pra uma garota Uma garota bonita que eu sempre gostei Mas nem sabia que eu existia Até que eu toquei essa música Olha pra mim 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 Olha, 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 olha pra mim Olha pra mim Então, o que que você achou, hein, pai? Olha pra mim Hum, olha, 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 olha...